Olá meus amigos do Youtube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática e finalmente eu consegui completar a série Vicentina eu confesso a vocês que eu pensei que eu nunca ia conseguir completar essa coleção justamente por causa das duas moedas mais valiosas que eram as únicas que estavam faltando para mim que era o coletinho e o coletão, que é a moeda de 500 réis e a moeda de 1000 réis finalmente eu consegui, então fechei a série Vicentina com as 6 moedas olha que maravilha, e diga-se de passagem com muito estilo olha essa caixa na qual eu consegui essa série a caixa que eu já mostrei aqui em outras coleções e tem novidade chegando aí também que eu vou mostrar aqui no canal não perde os próximos vídeos, fica ligado aí se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os nossos vídeos então a moedinha do índio, eu já tinha, comprei aí acho que há mais ou menos um ano, eu acho, mais ou menos um ano quem acompanha o canal aí sabe que eu já tinha a moedinha de 100 réis mas a coleção não estava completa, então já tinha também a moeda de 200 réis que é o Caravelas, tá certo? então tem a moeda do índio, tem a moeda do Caravelas e tem a moeda de 400 réis aí comemorando o centenário da colonização do Brasil que é a maior de todas, o módulo maior uma das mais bonitas na minha opinião, certo? a pecinha de 400 réis e temos aí o 500 e 1000 réis 500 e 1000 réis, são moedas diferentes eu falei rápido aí e tem a pecinha de 200 réis que eu também já tinha, pecinha de prata enfim que embora seja prata, não é tão valiosa quanto o coletinho e o coletão que é a essência do vídeo de hoje vamos avaliar essas pecinhas aí pecinhas muito bem conservadas na minha opinião vamos ver na lupa detalhes e eu vou fazer algumas considerações para você que tem interesse em futuramente estar também completando essa coleção para você não ser enganado para você não ter um prejuízo aí porque são peças bem valiosas e bem significativas essa é uma das coleções mais valiosas que nós temos dentro do Brasil referente a moedas não variantes e não anômalas e tem aí o coletinho que é o xodó que é a mais valiosa aí mesmo que, cara, tem que vender um rim para comprar mas brincadeiras à parte realmente é muito valiosa e eu vou mostrar para vocês aí o estado de conservação vamos olhar na lupa, detalhes as características em alto relevo em baixo relevo micro arranhões enfim, vamos analisar a pecinha por completo e eu paguei aí nas duas mil e duzentos reais beleza? bom, vamos lá comprei com Lúcia inclusive, tá? comprei com Lúcia moedas o link dela está aí na descrição para quem quiser adquirir outras peças essas peças aqui ela não tem mais para vender pelo menos não até hoje mas enfim, vamos lá, vamos lá vamos olhar na lupa aqui essa pecinha ela vai apresentar o envelhecimento natural do metal é uma pecinha aí de 1932 já é uma pecinha antiga, relativamente antiga essa peça aqui com certeza já passou por algum processo de higienização mas, felizmente, né? a pessoa que fez esse processo soube preservar as características da moeda sem causar grandes micro arranhões grandes micros no sentido de que uma grande quantidade de micro arranhão visível realmente, né? então quem fez essa higienização teve aí o cuidado de não causar micro arranhões de uma forma muito intensiva na peça tá bom? então você vai ver essas partes mais escuras que são aí o envelhecimento natural do metal não se trata de sujeira mas de um envelhecimento mesmo o metal vai envelhecendo ao passar do tempo então isso é natural você vai ver aqui alguns arranhões uniformes ou seja, sinais de que alguém esfregou a moeda mas não foi uma coisa muito agressiva não ficou aqueles arranhões assim realmente que você percebe ali como se tivesse freado a moeda não tivemos aí uma limpeza uma higienização muito bem feita na minha opinião infelizmente houve aí a higienização na minha opinião não deveria ser uma moeda para se limpar não se eu tivesse pego ela sem limpar eu não teria limpado não claro, a gente não sabe como é que estava realmente o estado de conservação dela anterior mas enfim vamos aqui para o outro lado da pecinha as características da moeda estão bem conservadas estão bem preservadas estão bem marcadas no cunho ou seja, foi muito bem cunhada a pecinha não tem aí sinal de uma agressão química na moeda graças a Deus eu não peguei aí nenhuma mancha de agressão física essas partes mais escuras são sinais do envelhecimento natural do metal e você vai ver, claro sinais de manuseio arranhões nas partes aí de alto relevo porque as partes em alto relevo são aquelas que mais vão entrar em contato, em atrito com superfícies diversas então as partes mais altas da moeda normalmente vai estar sempre mais arranhada do que as partes em baixo relevo questão de lógica e matemática simples a pecinha aí de 500 réis desculpa que é o coletinho que é a peça mais valiosa atingindo aí 800 a 1000, 1200 reais está muito bem conservada também na minha opinião claro tem sinais de manuseio uma moeda circulante circulou aí uma moeda desde 1932 rodando por aí então as partes mais altas vão estar arranhadas mas nada que mostre aí que foi esfregada que foi agredida quimicamente não está muito bem conservada houve uma pequena higienização mas que não agrediu com arranhões fortes ou uma grande quantidade de micro arranhões na mesma direção então olhando o outro lado da moeda percebemos as mesmas características muito bem conservadas as partes em alto relevo você vai ver um pouco mais claras porque são as partes que vão ter sinais de manuseio ou seja moeda circulou então essas partes mais altas vão estar arranhadas mesmo isso é natural da peça é uma peça de 1932 mas ainda assim muito bem conservada todas as suas características preservadas legíveis então na minha opinião muito bem conservada e assim 1200 reais é um valor alto é um valor significativo sim mas para uma pecinha de 1932 nesse estado de conservação para mim está valendo fiquei feliz pela aquisição claro eu repito seria melhor que ninguém tivesse mexido nela não tivesse higienizado tivesse tudo tal como o original mas é aquela coisa ninguém sabe como essas moedinhas estavam de repente precisou de fato de uma higienização uma outra coisa muito bacana que eu gostei muito é que o bordo das duas moedas está muito bem preservado muito bem conservado não está faltando nenhuma parte do bordo tem até algum sinal de pátina esverdeada o que eu achei muito bacana principalmente na pecinha de mil réis a gente vê aquela parte esverdeada aquilo ali é pátina tá certo então eu fiquei muito feliz o bordo está muito bem conservado muito bem preservado beleza bom galera essa aí é a coleção Vicentina completa olha só que maravilha na moral eu estou muito feliz eu pensei que eu nunca ia completar essa coleção se você gostou do vídeo das informações da minha alegria se a minha alegria também te faz feliz compartilha esse vídeo deixa aquele like maroto ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais participa do nosso sorteio gratuito primeiro link na descrição mais de 5 mil reais em prêmios valeu e eu te espero no próximo vídeo e eu te espero